A visita começou por volta de 7 horas da manhã, às 8h20, membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas deixaram o prédio da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus Atualmente o presídio abriga 240 detentos, transferidos após o massacre no Compagio no início do mês Segundo a Comissão de Direitos Humanos, apenas dois agentes penitenciários cuidam dos presos A Vidal Pessoa é uma cadeia inteiramente arcaica e infelizmente o governo teima em não fazer investimento em pessoas Vocês têm uma ideia que hoje nós temos aqui 240 presos para dois agentes tomarem conta Eles têm que levar para o jurídico, eles têm que dar alimentação, eles têm que levar para a enfermaria Ou seja, eu já tinha dito isso em uma reunião do gabinete de crise ao governador e digo Enquanto não houver um investimento em pessoal dentro do sistema, nós vamos viver isso aqui Mais do que isso, nós vemos aqui hoje 100 homens de batalhão de choque Que podiam estar nas ruas e estão todo o tempo, têm que estar em presídio, em revista Têm que estar na rua dando segurança à população Membros do Ministério Público Estadual e Federal também estiveram no presídio e apontaram alguns problemas Situação difícil, situação, verificamos a questão de alimentos, a questão médica me pareceu a coisa mais ajustada Mas de um modo geral a situação ainda continua, permanece ainda naquele sistema anterior Há um compromisso de uma conclusão de obra num raio em que vai comportar todos com mais dignidade Nós estamos acompanhando esse processo, mas infelizmente as coisas continuam ainda muito ruins Em hipótese alguma, a retomada da vida da pessoa como um local permanente Ou seja, também trabalhamos a ideia de que o presídio que está sendo construído não passe de abril É inaceitável permanecer nas condições que estão aqui além de abril O procurador de justiça também falou sobre a celeridade no julgamento dos presos Até agora, 432 foram soltos após o mutirão carcerário O julgamento dos processos é importante, que nós toquemos esses processos Para que as pessoas tenham um julgamento na forma rápida, justa e digna Não simplesmente colocar em liberdade, isso não se resolve o problema Você talvez transfira o problema de lugar Estamos trabalhando, acompanhando esse processo, mas é muito importante que tenha essa percepção É importante que as pessoas tenham direito a um julgamento correto e digno e justo no tempo correto O secretário de administração penitenciária, tenente-coronel Cleitman Rabelo Admitiu que o prédio precisa de muitas melhorias Que devem ser apontadas pela MP para amenizar a crise no sistema penitenciário Nós tivemos com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual Para fazer uma misturinha e ver a realidade do presídio da SETE Principalmente na parte que diz o atendimento médico Eles viram que está havendo atendimento médico, está havendo toda a assistência A população que está aqui na Vidal, é claro que precisa melhorar a parte estrutural Mas nós mostramos a realidade e estamos aqui prontos para atender as demandas do Ministério Público Também estiveram no presídio equipes do Comando de Policiamento Especializado Entre policiais da Trova de Choque, Canil e Rocam